Olá, você vai ver no jornal de hoje, habitação, educação, saúde, confira os destaques da 62ª sessão ordinária do ano. Então nós vamos atrás com o apelo dos senhores vereadores, que eu tenho certeza que vai ser aprovada, para que o prefeito cuide daquelas famílias, primeiro de tudo, com o cadastramento. Segundo, encaminhamento num projeto de ocupação, de urbanização. Criação do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas em debate na Câmara. Fico extremamente feliz de poder estar participando desse momento. Um momento onde a gente reativa um conselho, porque há alguns anos atrás ele existiu de uma forma não tão abrangente, mas há mais de 10 anos ele está desativado. E o Hospital Antônio Giglio ganha novo aparelho de tomografia, mas moderno e potente. É agora no Câmara Notícias. A regularização do assentamento Colinas do Oeste, o atendimento da policlínica na Zona Norte e a entrega do kit escolar foram os temas que mais movimentaram os discursos na 62ª sessão ordinária, que aconteceu na última terça. Autor da moção sobre o assentamento Colinas do Oeste, Jair Assaf veio à tribuna e fez um apelo para que o prefeito contrate uma empresa para realizar o cadastramento das famílias e retomar a urbanização da área. Nós temos ali, senhores vereadores, claro que a maioria dos senhores vereadores conhece, vereador Didi, de Paula e outros, temos ali 2.500 ocupações em terrenos particulares. Nós não sabemos se é um proprietário só de toda aquela área ou se tem vários. O importante é que nós temos ali, sem nenhum melhoramento público, sem acesso, sem a presença do poder público, 2.500 famílias ou mais. Se nós multiplicarmos, senhor presidente, por quatro cada família, nós temos em torno de 10 mil pessoas morando naquela divisa com o Bareri, entrando ali pelo Baronesa, com uma rua mais conhecida que é a Rua da Mina. Procurando habitação, senhor presidente. Nós encontramos o interesse da habitação, o secretário esteve lá, mas falta uma coisa, senhor presidente. Falta funcionários para saber quem são, quantos moram naquela região. Não tem funcionário para fazer o cadastramento de cada morador que estão residindo ali há vários anos, sem acesso, sem nada. O que eu estou pedindo aqui para os senhores vereadores? Atenção dos vereadores. É que o prefeito determine a Secretaria da Habitação que contrate uma empresa para fazer o cadastro dos moradores. Não é mais possível nós termos ocupação em Osasco sem saber quem são, de onde vêm, quanto tempo estão morando e a necessidade de cada um. E nós sabemos, vereador Didi, que aquela área já foi pedido o interesse social dela para o governo federal. Já estamos cuidando, mas nós precisamos cuidar com pressa, porque o senhor presidente tem lixo para tudo quanto é lado. Nós temos ali a falta de interesse da administração, não porque não quer, não é que o prefeito não quer, o custo daquilo, para se urbanizar uma área para 10 mil pessoas que moram ali, porque se nós temos mais de 2.500 famílias, nós temos mais de 10 mil pessoas morando. Então, senhores vereadores, o que nós estamos pedindo, o que nós vamos tratar, é para o prefeito apressar. Contrate uma empresa, coloque uma empresa lá, que eu tenho certeza que com 60, 70 dias, 80 no máximo, a prefeitura tem o cadastro de cada morador. Então, nós vamos atrás, com o apelo dos senhores vereadores, que eu tenho certeza que vai ser aprovada, para que o prefeito cuide daquelas famílias, primeiro de tudo, com o cadastramento. Segundo, encaminhamento num projeto de ocupação, de urbanização, para que nós podemos melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que, infelizmente, precisam, mas moram mal. Os vereadores Pelé da Cândida e Didi comentaram a moção proposta por a SAF. Pelé manifestou apoio ao apelo e Didi afirmou que vai entrar com um requerimento para esclarecer qual foi o destino dos 93 milhões repassados pelo governo federal por meio do PAC para a urbanização desta área e do Morro do Sabão. Vamos lutar juntos, senhor Jair, para que a gente possa, cada vez mais, apagar da história de Osasco, essas histórias que nos entristecem, porque o único endereço que tem lá na colina do Oeste, que o senhor falou, é a Rua da Mina. Então, vou elaborar um requerimento pedindo todas as informações, senhor Jair, nobre vereador Jair, para me informar dessas coisas aqui, porque veio 93 milhões de reais do PAC para fazer essas obras lá. 93 milhões veio para o ex-prefeito Emílio, do qual uma parte boa, a maior parte ficaria lá no Colinas do Oeste, e a outra parte faria no Morro do Sabão um outro conjunto ali. 93 milhões nas minhas contas, na época eu fazia, eu acho que precisava de uns 16, 18, sei lá, se fosse comigo eu faria daquela forma. Mas foi 93 milhões e, de fato, eu tenho passado daquela rua principal do meio que está asfaltada, canalizada, colocaram água, tudo. Tem ruas nos campos que não terminaram. Então, vou pedir informação por que não terminaram. E onde foi parar esses 93 milhões do dinheiro do PAC que foi mandado, destinado por ex-prefeito Emílio para fazer essas obras. Inscrita entre os oradores, a vereadora doutora Reja, dirigindo-se ao líder do governo na casa, o vereador Ribamar Silva, criticou a entrega do kit de material escolar de maneira fracionada. A vereadora foi secretária de Educação na última gestão. Fico feliz, senhor líder, não porque fui convidada para o evento de entrega dos kits escolares, que não fui, mas fico feliz de que, enfim, a licitação conseguiu ser realizada e finalizada e está caminhando. Talvez, para o ano que vem, a gente poderá ter o kit escolar. Porque, este ano, chamar o que veio aí de kit escolar é um arremedo, e é uma vergonha. E eu queria falar, sim, que esse governo gosta de emitir papelzinho e queria que a TV Câmara desse um foco aqui, certo? Antes do 7 de setembro, entregou aos pais um papelzinho falando que o kit escolar chegaria. Depois, quando eu vim a essa tribuna, questionei a licitação e foi terminada a licitação, mandar um outro papelzinho. Vá gostar de papelzinho. Ao invés de papelzinho, deveria mandar um kit decente, completo, porque kit é kit. Kit não é avulso, não é isolado, não é os lápis, as tintas. Precisa tudo, precisa o caderno, precisa tudo. E, assim, o kit do ano todo era um kit muito completo, né? E que eu espero que no ano que vem tenha, logo no início das aulas. Independente de estar no governo ou não estar no governo, eu vou fazer e vou brigar pela educação do município de Osasco. E o vereador Ribamar Silva respondeu aos questionamentos de Régia, que, na sequência, voltou a se posicionar sobre o tema. O momento que a gente está atravessando, o momento difícil, no começo do mandato da gestão, tem dificuldade, óbvio, e a licitação da gestão passada foi cancelada. E essa agora que a Prefeitura fez, oito empresas ganharam e foram entregando por lote. Por isso, essa dificuldade, e o governo reconhece a dificuldade. Agora, a vereadora falando, parece que ela esquece do passado. Porque o material que foi entregue na gestão passada era um material de péssima qualidade, que até o Ministério Público teve intervenção e suspendeu pela péssima qualidade do material. É fácil você vir aqui usar a tribuna no primeiro ano do mandato do prefeito, com todas as dificuldades que nós temos, vir aqui criticar. E pode ter certeza que a licitação que foi feita vai ser entregue ano que vem o material de boa qualidade, o uniforme de boa qualidade vai ser entregue ano que vem, 2019 também já está garantido. Gostaria de dar a resposta ao líder, há um equívoco da parte dele, certo? As coisas que ele fala não são verdadeiras, ele devia se informar mais e se aprofundar. Queria dizer que a licitação foi suspensa no ano passado, mas que a gestão do atual prefeito, que já está levando um ano e não dá para ficar responsabilizando a gestão passada, vai fazer isso a vida inteira. Então, usou essa mesma licitação e tinha que usar mesmo, porque a gente tem o princípio da continuidade, então tem que fazer isso mesmo. usou o mesmo processo, só que começou só em maio, quando poderia ter começado em janeiro. E a questão do kit escolar também foi comentada pelo vereador Didi. Em alguns momentos, o pessoal faz algumas colocações aqui que não tem sentido. Se o prefeito comprou os kits escolares que hoje estão aí, é porque eram as condições dadas e todo mundo sabe o que é um início de governo. O tema agora é saúde e o sistema de marcação de consultas e exames na Policlínica da Zona Norte. Já na parte final da sessão, a vereadora Lúcia da Saúde comentou a visita que ela e o vereador Nida Pizzaria fizeram a unidade e pediu uma reunião na casa com o secretário de saúde. Eu gostaria de verificar, presidente, se em relação aos encaixes que não pode existir mais, que foi falado ontem na primeira consulta, e os médicos ficam sem fazer nada, Eu gostaria de verificar com o presidente e com os vereadores se o secretário, se ele pode vir aqui de fato, poder explicar como é que está funcionando e o porquê que os médicos da Policlínica estão indo embora. E o vereador Dr. Bonin, que trabalha na Policlínica, falou sobre a sugestão de uma mesa redonda, que incluiria funcionários, os secretários e vereadores. Estivemos em reunião com o secretário Vido e também levamos esse tipo de problema numa conversa que tivemos com o prefeito Rogério Lins. Hoje, por ocasião da visita nossa lá na maternidade amadora Guiar, pelo fato da entrega dos 23 novos leitos, nós aproveitamos a ocasião, conversamos com o Dr. Jair, conversamos com o Dr. José Carlos Vido, surgiu a ideia, eu acho que realmente não tem essa necessidade de vir aqui, mas surgiu uma ideia que a gente espera que realmente aconteça na prática, que é se fazer uma reunião, uma mesa redonda, onde estariam presentes o secretário de Saúde, o Dr. Jair, a diretora da Policlínica, a coordenadora, a chefia de enfermagem, o diretor médico da Policlínica, e inclusive, com a participação de alguns funcionários que fazem o atendimento direto ao público na Policlínica, que realmente colocam a mão na massa do atendimento, para que a gente sente, a vereadora fica convidada a participar dessa reunião, caso ela venha a acontecer, para que a gente sente e se tire dessa reunião uma política, uma logística realmente de atendimento dentro da Policlínica. E você vai ver também no Câmara Notícias, criação do Conselho Municipal de Combate às Drogas, é tema de audiência pública. A audiência pública, ela serve para isso. Vamos discutir se tiver alguma alteração, tanto eu, quanto o vereador Daniel, que é uma pessoa que luta muito também por esse assunto e os outros vereadores, podemos apresentar emendas a esse projeto de lei. É depois do intervalo, não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. A Câmara Municipal realizou na última segunda-feira uma audiência pública para discutir o projeto de lei 369 de 2017, que cria um novo Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. O debate foi conduzido pelo autor da proposta, o vereador Josias da Juco, secretariado pelo vereador Daniel Matias, e contou com a presença de mais de 100 participantes, entre representantes do Executivo, de vários vereadores, Polícia Civil, GCM, entidades religiosas e sociais que trabalham com dependentes químicos no município. E quem abriu os trabalhos foi a presidente da Igreja Irma. Leila Florencio Matos exibiu um vídeo que mostra um pouco do trabalho assistencial feito pela entidade, que tem mais de 30 anos, e se pôs à disposição para contribuir na formulação das políticas públicas para enfrentar esse problema social. Secretária de Assistência Social, Suzete Franco, destacou a parceria e elogiou a atuação das igrejas e das entidades da sociedade civil, que inclusive contribuíram com o desenvolvimento do projeto de lei do Executivo, dando sugestões. Além disso, a secretária ressaltou o caráter multissetorial de políticas públicas para enfrentamento do problema e lembrou que o projeto marca a retomada do conselho, que estava desativado há mais de 10 anos. Fico extremamente feliz de poder estar participando desse momento. Um momento onde a gente reativa um conselho, porque há alguns anos atrás ele existiu de uma forma não tão abrangente, mas há mais de 10 anos ele está desativado e que a gente vê o quanto essa questão da drogadição, da dependência, o quanto ela se alastrou nos últimos 10 anos. Aqui é uma aliança de todos os segmentos, públicos, privados, executivo, legislativo, uma aliança nesse enfrentamento, que é um enfrentamento que é de todos. Muitas vezes a gente vê a necessidade da saúde fazer intervenção, a necessidade da assistência social, a necessidade da habitação, a necessidade de políticas públicas que venham de encontro a esse indivíduo que busca e pede por socorro. Um socorro, muitas vezes, silencioso. Que, muitas vezes, esse grito não sai. e, para entender esse grito, tem que ter persistência, muita persistência. E saber que também não é na primeira, algumas vezes, ou na maioria das vezes, não é na primeira tentativa. mas não desistir. Porque, muitas vezes, é o trabalho do dia a dia, de cada um de nós que diz a ele não desiste de você porque nós não desistimos. E hoje nós estamos com ele aqui em projeto de lei para que essa casa, a Casa das Leis, possa apreciar, possa fazer as alterações, caso seja necessária, para que, de fato, vire uma lei na cidade a existência desse conselho, um conselho paritário, um conselho onde tenha gestão pública, sociedade civil de vários segmentos que tragam propostas boas, positivas, efetivas para esse enfrentamento. Também prestigiando o debate, o secretário de Saúde, José Carlos Vido, parabenizou o vereador Josias pela convocação da audiência e comentou as políticas públicas que são trabalhadas pela pasta. Nós temos na secretária de Saúde algumas políticas voltadas para o tratamento dessas pessoas e fazemos isso. Hoje fazemos inclusive com busca ativa. Nós temos um veículo especial equipado especialmente para ir para as ruas e buscar e fazer os testes iniciais, o CTA. Fazemos os testes rápidos até nas praças por aí. Mas ainda é uma questão muito complicada, as pessoas fogem disso, muitos não têm sequer coragem de tentar, de fazer o teste. E a política pública bem definida, bem escrita para que as pessoas não sejam induzidas e não sejam encaminhadas para esse caminho é a forma mais adequada. Para cada centavo que nós investimos aqui, querida Elza, na prevenção, impedindo que as pessoas vão por esse caminho, muitos milhões serão economizados depois no tratamento dessas pessoas. Compondo a mesa, a secretária Suzete fez a leitura de alguns trechos do projeto de lei para explicar como será a atuação e composição do Conselho. O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas funcionará junto à Casa da Cidadania, localizada na Avenida dos Autonomistas, 3087, Centro de Osasco. O Conselho Municipal, artigo 2º, o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas tem por finalidade exercer papel consultivo, deliberativo, normativo, fiscalizador, incluindo-se a proposição de diretrizes para ações voltadas a prevenção, tratamento, recuperação, reinserção e inserção social, redução dos danos sociais e a saúde, redução da oferta e estudos, pesquisas e avaliações sobre drogas no âmbito do município de Osasco. A partir do artigo 4º, fala-se da composição do Conselho. Esse material, como já disse, está disponível no grupo de WhatsApp e eu acho que, através da Câmara, a gente pode acessar os e-mails, não é, vereador? Para que a gente possa disponibilizar a todos que tiverem interesse. Só para título de informação, o Conselho é composto 50% por membros do governo, por determinadas pastas, e 50% pela sociedade civil. num total de 32 membros. E o vereador Josias da Juco falou sobre a tramitação do projeto dentro da Casa Legislativa e como as entidades podem ter acesso ao documento. Josias também deixou claro que o projeto está aberto também a readequações, por isso, a convocação de uma audiência pública. Já passou pelas comissões, são várias comissões que estão voltadas a esse projeto. Uma das comissões é a comissão da criança aqui na Câmara Municipal. Esse projeto, saindo das comissões, ele é pautado aqui para o plenário. O plenário aprova a criação do Conselho. Aprovando essa criação, ele desce para o Executivo, para o Executivo junto com o Departamento Jurídico e DATL fazer a sanção dessa lei, tornando-se lei e já dando um número. Hoje, nós estamos só com o número de projeto de lei. Nesse momento, o prefeito vai reunir as entidades, por isso que eu fiz questão que apresentasse as entidades. Esse projeto, ele está na internet, está no site da Câmara e qualquer entidade aqui que quiser, eu posso reenviar para vocês. Até gostaria de fazer uma observação e audiência pública serve para isso. Vamos discutir se tiver alguma alteração, tanto eu quanto o vereador Daniel, que é uma pessoa que luta muito também por esse assunto e os outros vereadores. Podemos apresentar emendas a esse projeto de lei, não é que está aqui, nós concordamos e pronto. A audiência pública serve para isso. Ela serve para chamar as entidades, discutir e quiserem vir participar da reunião da comissão, nós estamos à disposição para ir para o plenário e a gente fazer essa votação com a maioria dos votos dos vereadores da criação. Nós não estamos saindo daqui com nomes, com pessoas já eleitas, não é isso, e não cabe à Câmara Municipal fazer isso. Não cabe a mim, não cabe ao vereador Daniel e não cabe nenhuma interferência do Legislativo na eleição do Conselho. Eu queria deixar bem claro para as pessoas que estão aqui para entender o que é o papel do Legislativo. Nós temos que legislar, fiscalizar o Executivo e ser o representante do povo. E assista depois do intervalo a segunda parte da audiência que debateu a criação do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Encaminhamos aqui a casa juntamente com o vereador Josias e outros vereadores um projeto para que possa ser proposto ao Executivo a criação de um centro de terapia para dependentes. E o Hospital Antônio Gílio ganha moderno aparelho de tomografia. Não perca até já! A digital de cada um faz a diferença Vem, você escolhe a dentro e volta muito bem Por isso mesmo não pode faltar ninguém Vem pra Biometria Vem! Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado Não pode faltar ninguém Estamos de volta retomando os principais pontos da audiência pública que discutiu a criação do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas Secretariando os Trabalhos o vereador Daniel Matias também fez seu posicionamento e lembrou o projeto para a criação de um centro de terapia para dependentes Eu quero parabenizar a cada um de vocês Não vou citar aqui os nomes porque certamente nós deixaríamos aqui de honrar alguém porque eu sei que todos que estão aqui em plena segunda-feira quase 10 horas da noite para debater e tratar sobre esse assunto é porque tem muito amor e dedicação como disse o Kelé aqui que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo e que nós possamos de fato levar isso adiante na nossa cidade e quero parabenizar a Suzete em nome do governo do prefeito Rogério Lins pela iniciativa de mandar esta casa esse projeto de tanta relevância e de tanta importância para a nossa comunidade e para a cidade de Osasco e eu tenho certeza que a nossa cidade tem muito a evoluir ainda nessas questões nós vemos um grupo que luta muito que trabalha muito para que possamos desenvolver políticas públicas que possa ir ao encontro das famílias principalmente que sofrem demais porque normalmente os dependentes não se dão conta do mal que estão fazendo a si e aos outros mas a família sofre muito eu trabalho já há muito tempo no pastoreio de igreja e nós temos lá inúmeras pessoas que muitas vezes de forma desesperada procura por um auxílio por alguém que possa estender a mão que possa ajudar e na sua maioria sem saber nem como lidar com com esse quadro que muitas vezes está assolando e todos todos sem exceção tem alguém muito próximo que está passando por essa situação ou que já passou por essa situação eu quanto representante do legislativo tenho esse compromisso com toda a nossa sociedade e encaminhamos aqui a casa juntamente com com o vereador Josias e outros vereadores um projeto para que possa ser proposto ao executivo a criação de um centro de terapia para dependentes que possa ter o apoio do município nesse sentido então que o município possa criar ou que o município venha também apoiar entidades que possam dar assistência que nós sabemos que temos inúmeras e que todos desenvolvem esse trabalho com muito esforço não vejo aqui nenhum tipo de competição nenhum tipo de política individual mas eu vejo uma política pela sociedade uma política pela cidade de Osasco onde todos os poderes estão de mãos dadas o executivo o legislativo a sociedade civil a polícia a guarda as entidades e eu penso que é só dessa forma que nós podemos vencer E representando o prefeito Rogério Lins a chefe de gabinete Elza Oliveira comentou a importância da criação do conselho Eu tenho que aqui contar um testemunho nada mesmo é por acaso quando a gente iniciou nosso trabalho na prefeitura municipal nosso prefeito Rogério Lins foi provocado pela sociedade pelas entidades pelos pastores por padres que fazem esse trabalho excelente e que pediram para ele reative o comad era um conselho que na verdade deveria ter uma ação muito significativa na cidade mas que estava há mais de 10 anos desativado é uma vergonha a gente ter que dizer isso mas é a nossa realidade e ao invés de a gente ficar se queixando do que passou a gente precisa olhar para frente e fazer a nossa parte Então o governo está aqui representado para assumir a nossa responsabilidade nós temos uma responsabilidade com cada munícipe aqui a responsabilidade não é só de vocês das entidades não é só da família não é de um pastor ou de um padre ou de um colega a responsabilidade é do governo e a gente vai sim cumprir o nosso papel a gente está aqui para isso para unir as nossas forças e fazer o melhor o compode aliás eu adorei esse nome que é compode é compoder é compodemos é comunhão é com amor a gente sim vai reativar esse conselho com toda a nossa força e vai fazer a nossa cidade escrever uma nova história o hospital Antônio Giglio ganhou nesta quinta um novo tomógrafo a entrega contou com a presença do prefeito secretário de saúde e membros do legislativo o aparelho que será operado pela Guifon Medicina Diagnóstica possui 16 canais 15 a mais que o aparelho antigo e deve dobrar a capacidade de realização dos exames um exame de tomografia de crânio por exemplo irá levar apenas 10 segundos para ser realizado e um de abdômen irá durar 8 minutos no aparelho anterior o tempo médio para fazer esses exames era de 45 minutos além disso o novo aparelho emite menos radiação pode realizar exames 24 horas e suporta o peso de uma pessoa com até 230 quilos contra 130 do aparelho anterior E agora uma correção sobre a matéria da entrega dos novos leitos do Hospital e Maternidade Amadora Guiar que abriu a edição do Câmara Notícias de 26 de outubro Entre os membros do Legislativo que prestigiaram o evento também estiveram os vereadores Jair Assaf e Ricardo Silva Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo As informações são da Climatempo As condições de chuva aumentam no estado de São Paulo nesta sexta-feira por causa de áreas de instabilidade que avançam para o estado A região metropolitana vai ficar com muitas nuvens no decorrer do dia O sol até aparece em alguns momentos mas sempre entre muita nebulosidade e pode chover várias vezes Essa chuva já pode começar no período da manhã e será a mais intensa principalmente entre a tarde e a noite O alerta para temporais continua A chuva vem forte com raios e rajadas de vento No fim de semana o risco de temporais também será alto na região O ar continua abafado nesta sexta-feira A mínima prevista para a capital é de 18 graus e máxima de 28 graus Em Guarulhos mínima de 17 e a máxima chega aos 29 graus Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias Eu fico por aqui mas encontro vocês na próxima edição Até lá Tchau 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 Tchau